Olá, muito boa noite a você que está nos assistindo. Esse é o Roda Viva Cultural, uma ação do Fórum Popular de Política Cultural Carlos Roberto Mantovani, que convida a todos e a todas os candidatos e as candidatas à Prefeitura de Sorocaba a vir conversar conosco através dessas lives sobre proposta para o setor artístico. Eu sou Rodrigo Sintra e vou fazer a mediação da live de hoje. Bom, hoje contamos com a presença do candidato à Prefeitura da cidade de Sorocaba, Raul Marcelo, do Partido PSOL. Boa noite e muito obrigado pela presença, candidato. Boa noite, eu que agradeço o convite, o privilégio de poder estar aqui para conversar sobre um tema tão importante e caro para a cidade de Sorocaba. Satisfação aí, obrigado a todos que estão acompanhando, fazem parte desse importante movimento em defesa da cultura da nossa cidade. Então, muito obrigado. Obrigado, Raul Marcelo. Bom, e como debatedores, nós temos aqui hoje Alexandre Malhoni, que é ator, palhaço e integrante da trupe de circo-teatro Guaraciaba. Boa noite a todos, boa noite, candidato, e boa noite a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Muito obrigado, Alexandre. E hoje também contamos com a presença dela, Tereza Badini, que é professora, cantora, produtora musical e mestre em Arte, Comunicação e Sociedade pela Unicamp. Boa noite a todos, boa noite debatedores, boa noite candidato. Esperamos que tenha uma noite muito produtiva para que a gente possa conversar realmente sobre cultura, que é a nossa necessidade. Obrigada. Obrigado, Tereza. E por último, nós temos o debatedor, nada menos, nada mais que ele, Mário Pérsico, que é ator e diretor teatral e coordenador do Teatro Escola Mário Pérsico. Boa noite, boa noite candidato, boa noite a todos que estão acompanhando a nossa live. Espero que tenha um bate-papo legal aqui. Muito bom, muito obrigado. Bom, nesse primeiro bloco, cada debatedor poderá realizar uma pergunta ao candidato e o mesmo terá cinco minutos para a réplica. O mesmo debatedor tem direito a mais uma pergunta ou uma complementação e o candidato terá três minutos para a sua réplica. Eu vou ficar no cronômetro e vou avisar quando o tempo se esgotar. Assim que a minha imagem aparecer na tela, significa que você, candidato, tem mais dez segundos para concluir. Tudo bem? Bom, você que está nos assistindo, mande perguntas nos comentários para que no segundo bloco o candidato possa respondê-las. Então, vamos dar início ao nosso debate. Eu gostaria de chamar aqui o primeiro debatedor, Mário Pérsico. Mário Pérsico, por favor, você tem três minutos para formular a sua primeira pergunta para o candidato Raul Marcelo. Rodrigo, o som aqui está muito ruim para mim. Eu não sei se vocês estão me ouvindo aí. Está legal? Está legal. Ok. Bom, boa noite, candidato. Boa noite, Raul. Eu trabalho com teatro aqui na cidade de Sorocaba há 44 anos, exato, 44 anos. E sempre trabalhei, atuei aqui na região central da cidade, até hoje, dou aula na Fundé, que tem o meu espaço ali na Rodapenha, que também é uma região central. E a minha pergunta, na verdade, é que sempre que eu ouço qualquer candidato quando vai falar sobre cultura, sempre há um foco muito forte em levar cultura aos bairros ou às regiões periféricas, ou quando não falam em levar, falam de estimular a cultura que já existe naqueles agrupamentos. E nunca se fala nada dessa região central que está ficando cada vez mais e mais as moscas, na verdade. Quando se trata de alguma coisa, de algum plano de maquiar a cidade, de revitalizar, sempre o centro tem preferência, porque é um cartão de visita. Até as 18 horas, isso daqui vira um formigueiro de gente. Depois das 18 horas, fecha o comércio e esse movimento de pessoas cai acho que uns 70%. E aí isso piora depois das 22 e 30, 23, quando acabam as aulas dos cursinhos, dos colégios, faculdades, aí esse movimento cai 90, 95% e fica uma região até, digamos, perigosa. E eu sou de um tempo aqui do centro em que isso, essa fomentação de pessoas existia mesmo depois das 18. os bares centrais abertos, o Flore, o Passarinho, a intelectualidade se reunia ali, o gabinete de leitura, que ficava aberto até as 22. E quando a gente saía do gabinete, em frente, do lado do Coreto, bem na praça mesmo, tinha uma lanchonete onde você podia sentar e continuar o bate-papo. Enfim, havia toda uma série, cinemas, né? Todos os cinemas estavam ali na região central, os clubes funcionando, todos. Então, havia um grande atrativo cultural para que as pessoas circulassem nessa região. Coisa que não acontece hoje em dia, né? As pessoas fogem para os shoppings ou para outras regiões e o centro, à noite, se torna até uma zona perigosa. Então, eu queria saber se no seu programa você... Não que não se tenha que cuidar das regiões periféricas, sim, mas eu falo porque o centro sempre fica a ver navios. E se você teria alguma proposta nesse sentido, também para essa região da cidade? Eu respondo agora, né? Isso, cinco minutos, Raul. Maravilha. Bom, primeiro que é uma satisfação estar com o Mário Péssico aqui. Eu que já estive aí na sua companhia de teatro algumas vezes. É um prazer revê-lo. Muito obrigado por estar aqui com a gente nessa importante reunião. É, Mário, eu tenho o escritório de advocacia na Cesário Mota. Trabalhei ali por muitos anos e concordo contigo. A região central da cidade, infelizmente, em que pés era ter toda a infraestrutura, você tem encabeamento de internet, acesso fácil ao transporte, a eletrificação, nós temos tudo ali. Existem muitos equipamentos importantes também. Você tem a Fundec, o teatro seu. Eu sou da época que a gente frequentava o Cinepedute ainda. Então, a gente tem equipamentos importantes no centro. E a ideia minha, eu vou dizer aqui para vocês, nós vamos trabalhar de forma abrangente. Entender que nós estamos relacionados. Eu estou compreendendo quem é. E aí, qual que é a ideia base? A ideia base é poder trabalhar de forma integrada as ações culturais com as ações de transporte. Uma forma de resolver isso, até porque nós vamos ter um cenário ano que vem, todos sabem, um cenário complicado de crise para administrar, um orçamento em queda e uma demanda social em alta. Desemprego em Sorocaba, em janeiro, eram mais de 50 mil irmãos que estão sem empregos na cidade. Então, a tendência disso é crescer assustadoramente. O auxílio emergencial acaba agora no Natal. A ideia base é poder trabalhar de forma integrada as ações culturais com as ações de transporte. Se alguém tiver com o microfone aberto e puder fechar, eu estou meio... É, por favor, se algum dos debatedores estiverem com o áudio aberto com o microfone aberto, por favor, está dando interferência. Mário, por favor, verifique, desliga o seu microfone. Alexandre ou... É o Mário. Beleza, continua, Raul. É, então vamos lá. Então, Mário, qual que é o plano? Nós vamos disponibilizar para os jovens que estão estudando o passe gratuito. Tem vários municípios no Brasil que já fizeram isso. O Haddad fez isso em São Paulo para 500 mil jovens. E nós vamos implantar essa política em Sorocaba porque eu concordo contigo. Nós não temos orçamento e temos que ser sinceros nesse sentido, sem mentir para a população, para poder sair construindo teatros nas periferias da cidade, construir espaço para musicalização, enfim, não dá. Nós vamos ter que trabalhar com os equipamentos que nós temos. E a região central, como todas as cidades médias e grandes do país, a gente tem um privilégio de ter vários equipamentos importantes. Eu vou citar um deles aqui, o equipamento, por exemplo, da Fundec. Mas nós temos teatros, nós temos várias outras coisas, os museus, estão todos centralizados. Então, qual que é o plano base? O plano base é disponibilizar para o jovem estudante ou para a pessoa mais velha também, mas que esteja estudando, o translado livre pela cidade. Hoje, o direito ao transporte é um direito esculpido na Constituição Federal. Então, é igual, está equiparado a educação e saúde. Nós vamos ampliar o subsídio a partir do ano que vem para poder garantir que os jovens que estudam ou que também é mais velho, mas que estejam estudando, possam se deslocar livremente pela cidade. E aí, então, nós não vamos ter essa pressão enorme pela descentralização de, sobretudo, os equipamentos culturais. Nós que escrevemos também no programa de governo a ideia da utilização dos espaços já existentes, viu, Mari? Então, nós temos as escolas, por exemplo, que é uma coisa que não entra na minha cabeça, uma escola custa de 20, 25 milhões de reais e fica lá o final de semana inteiro parada, muitas escolas ficam paradas à noite. Nós já tivemos no passado o programa de escola da família, que a escola ficava aberta, foi um sucesso. E o plano nosso é reabrir. A ideia é trabalhar com os equipamentos que nós já temos em Sorocaba para, inclusive, otimizar cursos. Então, no teu caso, vou dizer para você que é uma coisa, inclusive, que está prevista por nós, é criar o circuito de teatro nas escolas da cidade, usando o espaço escolar. Isso pode funcionar durante a semana, no contraturno, e também aos finais de semana, inclusive abrindo para que a comunidade possa acompanhar, montando uma programação bem definida, no site da prefeitura, disponibilizar, chamar todos os agentes da cultura de Sorocaba para participarem desse processo. A questão do centro, nós vamos ter que trabalhar com a revitalização do centro. A Baixa Augusta, em São Paulo, foi um projeto importante, isso eu acompanhei de perto. Eles conseguiram reativar a Baixa Augusta, em São Paulo, fazendo o quê? Dando incentivo fiscal para estabelecimentos que funcionam à noite. E a Baixa Augusta, que era um lugar deteriorado em São Paulo, conseguiu se reerguer, hoje, inclusive, com uma volta forte de frequência, a cena cultural retomando aquele espaço, que é um espaço também importante. Então, qual é o meu plano no centro da cidade de Sorocaba? Para que ele não fique esse ermo, o sorocabano gosta bastante desse termo, o ermo à noite, e a minha ideia é dar incentivo fiscal para abrir restaurante, discoteca, o que for abrir à noite no centro, que consiga atrair público, nós vamos dar incentivo fiscal para a manutenção permanente da Guarda Civil Municipal, igual é no Natal, eu não sei por que só acontece isso no Natal, isso vai acontecer ao longo do ano todo, e também melhorar a iluminação pública no centro. Tive escritório ali na Cesário Mota, infelizmente, a iluminação do centro é muito precária, uma praça, por exemplo, que é a Praça Grande Otelo, é um breu só, e é um patrimônio histórico nosso, importantíssimo, foi ali que aconteceu a noite do beijo, ali já foi o Fórum Municipal, ali já foi a Oficina Cultural Grande Otelo, nós entregamos aquele patrimônio para o governo de Estado, e hoje está completamente deteriorado, então aqui eu estou citando um exemplo de um espaço importante que ficou praticamente abandonado e tem pouco acesso por conta da má iluminação, então nós vamos ter que melhorar a situação da iluminação do centro, inclusive disse isso para o pessoal da Associação Comercial, incentivo fiscal para atrair o público noturno para o centro de Sorocaba, e a permanência da Guarda Civil Municipal e o vídeo monitoramento para garantir também que as famílias possam frequentar o centro da cidade à noite. Você tem aqui algumas poucas estabelecimentos comerciais, vou citar o caso de uma pizzaria, por exemplo, que todo mundo sabe aí, que tem no centro da cidade, e é muito difícil a frequência das famílias ali, porque tem muita gente que fica com medo, deixa o carro dois, três quarteirões do local, e aí como é que vai andar à noite em uma escuridão só com crianças e tal, então fica difícil. Então nós temos que estruturar o centro da cidade, é uma área privilegiada, concordo contigo, tem toda a infraestrutura, e nós precisamos cuidar melhor, e a ideia com o passe livre para o estudante, garantir que o estudante a gente consegue suprir essa ausência de próprios e espaços de curso profissionalizante, na parte de cultura, de teatro, de lazer também, cultura geral, na periferia, que o estudante possa vir para o centro da cidade e usufruir dos benefícios que o centro já tem hoje. Rodrigo, o seu áudio está cortado. Obrigado. Bom, obrigado, Raul. Mário, mais três minutos para você fazer mais uma pergunta ou complementar com a resposta do Raul. Agora eu não estou escutando o Mário. Vai ter que operar a mesa de som, Rodrigo, não é fácil. É, o Mário, abre o seu microfone aí. É o Túlio que está na técnica. É o Túlio. Fala para ele perguntar todo mundo e aí ele vai liberando o microfone. Melhor. Olha lá, o Mário abriu. Vai lá, Mário. Três minutos. Então, Raul, acho esse exemplo que você deu do Baixo Augusta muito legal porque realmente conseguiu revitalizar aquela região e tem mais a Praça Roosevelt também, né, ali também na região central que os teatros que foram abrindo ali, dos Sátiros, aí os Parlapatões e tal, conseguiu trazer uma nova vida para aquele lugar que estava completamente abandonado também, né. recentemente, não sei se é uma lei de agora, mas pelo menos acho que foi aprovado agora, a prefeita assinou isenção de PTU para alguns estabelecimentos nessa região central também, não sei até que ponto, espero que isso também já dê algum resultado, mas a preocupação realmente é o que vai acontecer para que essa região, sempre que algum aluno meu diz que vai assistir um espetáculo lá na Penha, por exemplo, e eu sei que ele vai a pé ou vai descer no terminal e subir, a minha preocupação é quando ele sair às 22h30 ou 23h, porque já aconteceu de alguns serem assaltados porque estão saindo sozinhos, sabe, então, você também fica com aquele peso na consciência, puxa, eu convidei, a pessoa veio e aí não teve segurança nenhuma, né, para ir embora. Acho também que essa coisa se acontece no Natal, realmente, como você falou, poderia se estender para o resto do ano e seria provavelmente uma solução para essa região, né. Eu posso falar mais um pouco? Bom, isso, Mário, você teria mais um minuto e 20, você quer complementar com mais alguma coisa, Mário, uma outra pergunta? Não, não. Então, ok, cinco minutos, Raul. Ah, maravilha. Então, Mário, essa questão mostra que, assim, tem solução, entendeu? A gente fica imaginando que o processo de abandono do centro das cidades no Brasil, sobretudo das cidades médias, é uma coisa que não tem reversão e não é verdade isso. Dá para reverter esse processo, revitalizar o centro, não do ponto de vista de investimento, infraestrutura, de asfalto, porque estão trocando todo o asfalto do centro agora, nesse exato momento. não é essa parte, é revitalizar do ponto de vista da paisagem humana, que é o grande desafio na minha avaliação. E a gente tem exemplos aqui, por exemplo, você pegar Montevideo aqui no Uruguai, do lado, o país que é do tamanho da região de Sorocaba, as praças todas abarrotadas de famílias, onze e meia da noite, meia noite, meia noite e meia, uma hora da manhã. E as pessoas ficam nas praças, na praça central, nos corredores comerciais, até altas horas da madrugada, aos finais de semana, alguns jovens frequentam também durante a semana, à noite, e depois, grande maioria vai embora a pé. Então, é um país sul-americano aqui do lado, e o Brasil, a gente meio que acostumou com a ideia de que o centro tem que ficar abandonado, o centro vai ficando velho, deixa o centro pra lá, esqueça, agora tem que só cuidar da parte do coração financeiro da cidade, que é o Campolim, não, eu acho que nós devemos lutar, até porque no centro da cidade a gente tem um patrimônio histórico muito importante, o Palacete Scarpa, Mironte Andina, o Sindicato dos Testes, você tem alguns prédios históricos importantes ainda, na região central, tem muitas praças, tem muitas praças, e o plano é revitalizar o centro do ponto de vista da paisagem humana, então vai ter muito evento cultural no centro da cidade, minha ideia é ter eventos todos os finais de semana no centro de Sorocaba, com a questão do transporte resolvida pra quem estuda, nós vamos garantir a acessibilidade do jovem da periferia, e concentrar muita atividade, e ter a presença, pra você ter uma ideia, a situação está tão grave, existe uma lei federal que recomenda que uma cidade do tamanho da nossa deva ter no mínimo 1.200 policiais, guardas, civis municipais, Sorocaba tem 300, então assim, aí eu vejo a propaganda da televisão, de alguns candidatos sobre segurança pública, dá a impressão que a gente está na Suíça aqui, e o dado concreto é que nós não temos efetivo da polícia, da guarda civil municipal pra poder estar nos lugares necessários, e aonde são os lugares necessários? É o lugar que tem aglomeração humana, é ali que a polícia comunitária tem que estar, e na medida em que a gente estimula a aglomeração humana no centro, é claro, depois que passar a pandemia, nós estamos tratando aqui em relação a políticas pro futuro, porque agora não pode ter esse tipo de evento, a ideia é estimular a aglomeração humana no centro, com atividades culturais, e aí ter a presença da guarda civil municipal, e ter a estrutura de apoio que é o vídeo monitoramento em todas as praças do centro, e eu já vi, eu já fui aí no teu espaço de teatro, na Rua da Penha, e é difícil de parar o carro, e geralmente para o carro longe, tem muitas pessoas que acabam se deslocando de ônibus, e de fato, você falou a verdade, eu, para você ter uma ideia, durante muito tempo na Cesário Mota, eu tive que evitar reuniões à noite no escritório de advocacia, porque as pessoas ficavam com medo, porque para o carro e anda ali à noite, tem medo, então o centro de Sorocaba hoje, infelizmente, ele é, a pessoa que vai não se sente acolhida, não é acolhedor, e as pessoas têm medo, e claro, sempre tem o caso de furto, furto de veículo também, assalto a residências, acontece muito ali na região central, e eu acho que nós devemos lutar, o governo não pode, a gente não pode, enquanto sociedade e poder público, se render para o processo de deterioração das regiões centrais, a região central de Ribeirão Preto, eles fizeram todo o esforço para manter lá a choperia do pinguim, estão com a política fiscal arrojada para poder revitalizar o centro, todas as cidades médias do interior de São Paulo passam por essa dificuldade, a diferença é que você tem lugares que a gestão pública faz esse movimento para tentar contrapor, e outros lugares, de fato, cruza os braços e deixa a coisa acontecer, e eu acho que aqui em Sorocaba é chegado o momento de nós fazermos como aconteceu na Baixa Augusta, como aconteceu na Europa, 30 anos atrás, as regiões centrais da Europa também, você pegar Berlim, Roma, e muitas outras capitais europeias, há 30, 40 anos atrás, não tinha estrutura de segurança que nós temos hoje, foi feito um movimento de investimento pesado para garantir essa retomada do livre trânsito das pessoas, sobretudo no período noturno, que eu acho que é o grande desafio, então é uma questão que nós estamos preocupados, sim. Muito obrigado, candidato Raul, agora nós vamos passar, então, para a próxima debatedora, Tereza Abadini, por favor, faça sua pergunta em três minutos. Boa noite, candidato, é um prazer enorme poder estar aqui reunido com o senhor para que a gente debata sobre a cultura, muito obrigada. Candidato, a minha primeira pergunta, ela vai até parecer um pouco muito abrangente, mas eu acredito que partindo dessa pergunta e das suas reflexões, com certeza surgirão muita importância nessa pauta que eu queria colocar para o senhor agora. Só para fazer uma introdução, candidato, a Fernanda Montenegro, que é uma atriz renomada internacionalmente, e completou agora recentemente 91 anos, semanas atrás, e numa entrevista que ela deu à imprensa, até vinda da própria festividade do seu aniversário, ela disse a seguinte afirmação que me chamou muita atenção. Ela diz o seguinte, nossa deformação cultural nos faz pensar que cabe a um segmento da sociedade levar cultura a outro. E nós temos é que buscar a cultura no povo, dando condições para que ela brote. Então, candidato, partindo dessa fala da Fernanda, que reflexão e propostas efetivamente o senhor tem no seu plano de governo que venham de encontro às reais necessidades culturais do nosso povo, sorocabano, em todos os segmentos, e em contrapartida que propostas e reflexões o senhor tem para os agentes culturais, para os artistas e todos ligados à cultura que fomentam e que trabalham direto ou indiretamente pela cultura da nossa cidade. Ok, cinco minutos, candidato. Ah, Tereza, muito obrigado pela pergunta, é uma satisfação estar aqui contigo, viu? Você que tem estudado tanto as questões culturais. É importante dizer, eu concordo com a afirmação da Fernanda Montenegro, existe uma produção cultural, eu também tenho, não gosto muito dessa conversa, o erudito e o popular, para mim, as manifestações tanto do Beethoven quanto do Tião Carreiro, gosto dos dois, são linhas diferentes de abordagem em relação à música e no teatro também, no cinema, eu gosto muito de cinema, às vezes tem filmes do Kubrick que são uma obra de arte, mas tem filmes também, até B, até filme na internet que eu adoro, fico vendo o pessoal filmar com o celular, tem umas coisas muito legais. Qual que é o plano centro nosso? O centro é assim, a abordagem, eu disse aqui, ela é holística, viu, pessoal? É bem frijotecapo aqui, o plano de governo, é assim que eu gosto de trabalhar, as coisas para mim não são estanques, é claro que a gente tem a Secretaria da Cultura, porque tem que ter uma coisa cartesiana, um recorte assim, mas a Secretaria da Cultura e a Secretaria da Educação vão trabalhar muito juntas a partir do ano que vem com a gente lá na Prefeitura. Por quê? Porque nós temos os equipamentos de educação já consolidados, são 60 mil crianças e pré-adolescentes na nossa rede municipal, as escolas estão espalhadas pela cidade, nós temos também as escolas estaduais que nós podemos trabalhar em conjunto, já tenham um saber acumulado dentro das escolas e tenham uma participação comunitária importante a partir dos conselhos de escola, PM e por aí vai. Então, é uma estrutura que a gente precisa otimizar ela, até porque nós estamos numa situação orçamentária complicada, é uma crise, o país está numa crise, Sorocaba está numa crise grande, nós vamos passar o primeiro semestre inteiro com o pai, plano de ação emergencial, recompondo as finanças do município, ajudando as famílias a saírem da dívida, renegociando a dívida das empresas e também a dívida das famílias de IPTU, então, assim, é um cenário bem complicado e aí, então, o plano central, viu, Terezé, é otimizar os próprios municipais. Então, o que nós vamos oferecer? Que é o drama da educação no Brasil, mas vocês vão entender por que eu estou falando da educação, porque, na verdade, eles agam na cultura também. E nos países em desenvolvimento, se criou uma ideia de que a escola, ela é uma escola de meio período, mas se você for na Alemanha, na França, Japão, Coreia do Sul e a China agora, você vai chegar lá e se você falar que seu filho fica numa escola de meio período, o cidadão vai dar um sorriso para você sem entender do que você está falando, porque as crianças entram de manhã na escola e saem no entardecer, ficam o dia todo na escola. E esse processo educacional é uma mescla de português, matemática, geografia, biologia e também artes. Em alguns locais, por exemplo, o sistema politécnico francês, você tem também o sino profissionalizante, aqui no Brasil nós tivemos duas experiências importantes nesse sentido, foi com o Darcy Ribeiro no governo Leonel Brizola com o CIEPS e na Marta com o CELSO, mas até o Paulo Freire quando foi secretário da Rondina tentou fazer, mas a demanda por creche na época tinha outras prioridades, não conseguiu avançar com a escola chamada, escola de tempo integral, mas ficou meio assim porque a juventude tem até meio receio de escola de tempo integral porque não aguenta o conteúdo o dia todo e está correto, inclusive. Então, o que nós vamos fazer? nós vamos oferecer inicialmente nas escolas que tem maior índice de vulnerabilidade social, maior índice de violência, no contraturno do período escolar, estudou de manhã no começo da tarde, estudou à tarde no período da manhã, nós vamos entrar com cultura e artes, então, nós vamos estruturar cinema, musicalização, pintura e também pintura, artes plásticas, a ideia é disponibilizar tudo isso e teatro, então, a ideia é entrar com as artes, alguns dias da semana, esporte e alguns dias da semana com a reativação do Sabe Tudo, também cursos profissionalizantes na área de informática, que é uma coisa que o jovem gosta muito e usa, e usa, inclusive, de forma crítica, que é um problema, isso para quem tem filho sabe do que eu estou falando, as crianças estão consumindo muito celular, muito aplicativo, mas sem critério nenhum e acabam que, como é de graça tudo isso, a própria mercadoria é a pessoa, acaba que o consome sem capacidade crítica e acaba, inclusive, tendo até problemas de saúde, problemas mentais, acreditando em terraplanismo, acreditando em as teorias mais absurdas que existem, então, nós vamos oferecer, inclusive, cursos nessa área para ajudar aquelas famílias que têm dificuldade, não é pouca gente, é muita gente, até famílias de classe média, classe média alta, que têm dificuldade na educação dos filhos nessa parte digital, é um desafio que nós temos que enfrentar, então, o plano, o centro do plano é esse, é um plano educacional, cultural, também tem uma perna de esporte, nós estamos chamando isso, isso tudo está dentro do plano de educação, mas vai dialogar cultura e vai dialogar esporte, nós não vamos fazer o meio período inteiro, viu, Tereza, vai ser uma parte só, porque senão nós não temos recurso, a ideia é começar com uma hora e meia, duas horas, todos os dias, e aí, nós estamos chamando de Sorocaba Solidária, por quê? Porque aí tem o pulo do gato, a família de baixa renda que mantém a criança nesse programa, ela vai receber entre 200 e 400 reais da prefeitura, por quê? Porque o Bolsa Família, que é uma política que nós inventamos, nós criamos o Brasil, o campo político que está comigo no processo eleitoral, hoje atende 18 mil famílias em Sorocaba, só para concluir, é um sucesso absoluto, que a criança se mantém na escola, então nós vamos fazer um plus, ainda mais agora que acabou o seu emergencial em janeiro, só que o pai e a mãe vão ter que manter a criança nesse programa, que vai ser um programa cultural, profissionalizante e também um programa de esporte, mas a ideia é intercalando durante a semana, então o centro é um programa caro, vai custar por volta de 36 milhões de reais por ano, então nós vamos ser assim, vão ter muita demanda, os artistas se preparem em Sorocaba, que vão trabalhar bastante a partir do ano que vem, porque nós vamos colocar em pé uma política grande na cidade, nessa área, então vai ser desde cinema até artes plásticas, vai ter de tudo na escola. Muito obrigado, Raul. Tereza, você tem direito a mais uma pergunta ou então uma complementação do que o Raul falou em três minutos, por favor. Farei os dois em um, então, candidato. Sabe, candidato, muito me entristece e me preocupa o estado em que o museu, por exemplo, o Quinzinho de Barros, que nasceu no ano de 1954, mais precisamente no dia 13 de março, museu este que se define como um espaço para preservar a memória da nossa cidade e das pessoas que ajudaram a construí-lo. E muito me entristece mesmo e me preocupa vê-lo em verdadeira ruína que ele se encontra. Eu estive, antes da pandemia, visitando esse museu. As paredes deterioradas, não entendi o acervo do museu diminuído. Antes nós poderíamos passar por todos os cômodos, hoje eles fizeram uma entrada, entra numa sala e já sai, quer dizer, nós não temos acesso mais. E verdadeira ruína mesmo que se encontra o Museu Quinzinho de Barros, bem como a Casa Luísa de Almeida, que me preocupa também, onde, esperando, até onde habita falar o Instituto Histórico e Geográfico da cidade e onde o telhado da casinha de Aluísa de Almeida está em ruínas, caindo e sem recurso nenhum para poder continuar esse trabalho. E eu pergunto para o senhor o que o senhor pensa a respeito disso, o que o senhor vai procurar fazer, parcerias, não sei, o que o senhor tem em mente para resgatar definitivamente e efetivamente essa memória que a cidade de Sorocaba precisa. Ok, três minutos, Raul. Eu fui levar meus filhos esses dias lá, esses dias já faz uns seis meses, porque à noite estava tendo contação de história lá. E foi um dos herdeiros da família que doou espaço, que doou terreno para fazer o zoológico e estava lá com uma sorte. e ele estava aos prantos, ficou chorando lá por ver a situação de abandono que está o local e contou várias vezes, pediu a palavra lá no momento e tal, fez uma espécie de pronunciamento. Eu tinha até anotado aqui, eu não imaginei que você ia abordar um tema desse, senão eu ia buscar meus arquivos aqui para pegar o nome das famílias e tal, eu tirei uma foto com ele até. E de fato é uma situação triste, o zoológico, a última reforma que ele teve foi no primeiro mandado do Renato Amor e depois que eu e o Gabriel Bittencourt inclusive, nós éramos vereadores, a gente foi lá no Quinzinho denunciar, aí teve uma reforma e de lá para cá não aconteceu mais nada. Qual que é a questão do zoológico? Além do museu, você tem o zoológico também e nós precisamos transitar no zoológico, eu já me acertei com o movimento de defesa da causa animal em Sorocaba, porque essa coisa de ficar trazendo animais da savana africana para cá, isso aí acabou. Eu quero dizer aqui que a partir do ano que vem nós não vamos empreender nenhum esforço nesse sentido, tirar animal de nenhuma região para trazer para cá, pelo contrário, a ideia é ir promovendo esvaziamento, levando-os para os santuários e manter os animais apenas aqueles que estão em cativeiro e transformar o zoológico num espaço de tratamento de animais de rua, de animais abandonados e eu acho que aí o museu vai ganhar uma importância muito grande, porque ali tem um espaço importante de preservação da memória historiográfica da cidade de Sorocaba. Inclusive, a ideia é ter visitação de escolas, mas mudar um pouco o perfil mais para cuidado de animais do que aprisionamento de animais. Eu acho que a sociedade atual já demanda, lembrando aqui o zoológico de Buenos Aires foi fechado recentemente, inclusive, teve uma denúncia internacional de dopagem de animais, é uma coisa absurda. Então, existe um movimento grande hoje no Brasil nesse sentido. em relação a... Agora, o que tem, Tereza? A gente tem em Sorocaba, porque é importante a gente ter esse marco também, que nós não precisamos inventar a roda aqui, viu, pessoal? A gente tem a... Sorocaba vem avançando muito em matéria jurídica do ponto de vista da cultura. A gente tem a Lei de Incentivar a Cultura, a Link, de 1998, depois a Secretaria da Cultura, criada em 2005, aí o Fundo Municipal de Cultura, criado em 2013, depois o Conselho Municipal de Cultura em 2014, a Conferência Municipal de Cultura em 2016, Mapeamento Cultural e o Plano Municipal de Cultura. No Plano Municipal de Cultura, você tem, no primeiro capítulo dele, é patrimônio cultural, está lá valorizar a memória. Então, a gente já tem uma orientação jurídica para que a Prefeitura trabalhe nesse sentido. E qual é o problema que nós temos hoje? É que a Secretaria, a própria Secretaria, tem um problema de RH grave. Há muito tempo que não tem concurso público dentro da Secretaria de Cultura. quem acompanha a Cultura em Sorocaba sabe do que estou falando. Eu fiz várias reuniões com o pessoal ligado à cultura na cidade. E assim, nós vamos ter que recompor o RH da Secretaria da Cultura para dar conta da manutenção desses próprios. E quando nós não tivermos condição, porque a demanda está muito grande, de fato, hoje a demanda está enorme, nós temos que buscar parcerias na sociedade. mas a minha ideia é priorizar o cuidado e a manutenção por dentro mesmo da própria Secretaria da Cultura, porque eu acho que é a obrigação do poder público, a obrigação número um é cuidar das coisas da cidade, da nossa memória física, material, e também da nossa memória imaterial. E hoje existe essa orientação do Plano Municipal de Cultura, é uma questão apenas de pôr de peça política, eu concordo contigo. Olha, eu passo na frente da ferrovia, a ex-vereadora Tânia Bacelo lutou tanto para a preservação daquele espaço, eu pegava trem ali nos anos 80, é um lugar lindo, maravilhoso, tem uma escadaria de madeira, é a coisa mais linda do mundo, e assim, está completamente sucateada, abandonada, virou repositório de dengue aquele espaço, é uma tragédia para a cidade, Floresta Nacional de Ipanema, então a gente tem vários espaços na cidade que nós precisamos cuidar com carinho, porque a nossa memória, povo que fica sem memória histórica não tem futuro, porque a gente tem que partir de um ponto, então eu concordo contigo, isso está bem amarrado no plano, nós vamos recompor por dentro da Secretaria da Cultura o RH, para poder ter gente, para poder desenvolver esse tipo de trabalho, mas o diagnóstico teu está perfeito, eu concordo com ele. Muito obrigado, candidato Raul. Agora vamos então para o último debatedor desta noite, eu chamo aqui Alexandre Malhoni. Alexandre Malhoni, por favor, três minutos para a sua pergunta. Olá, boa noite, boa noite, candidato. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo, perfeitamente. Você ou senhor melhor? Você, né? Poxa, tá bom. Tudo bem. Candidato, você deve saber, toda a maioria da classe artística, não só em Sorocaba, como no Brasil, tem um viés político mais para a esquerda, então deve ser notório você saber que muita gente da classe artística está te apoiando. O que me causou espanto foi ler o seu plano de governo e não ter nada falando sobre cultura no sentido mais amplo, sendo que é uma categoria que te apoia muito. Eu vi várias vezes você falando da Fundec ou outras coisas assim, mas, tipo assim, a real classe artística sorocabana que está necessitando mesmo de trabalho, no seu plano, pelo menos, não tem nada. E outra pergunta é sobre a operação Casa de Papel. Eu quero saber se você tem alguma proposta ou alguma ação para não acontecer de novo o que aconteceu na operação Casa de Papel e se tem algum projeto, por exemplo, se acaso essa ação for realmente complementada, se esse dinheiro, que são quase 25 milhões entre cultura e comunicação, que foram desviados da pasta, se tem uma possibilidade desse dinheiro voltar para a pasta da cultura. Maravilha. Obrigado, Alexandre. Olha, é importante falar dessa questão financeira e também do plano de governo nosso que está na Justiça Eleitoral. O que aconteceu na eleição passada, viu, Alexandre? Você deve ter acompanhado, né? A eleição passada que tudo que eu escrevi no plano, eu fiz praticamente um livrinho e registrei na Justiça Eleitoral e o Crespo, rapaz, copiou tudo. Então, assim, eu vou dizer... Você tem uma ideia? O que a gente fez agora nessa eleição aqui? Eu falei, não, nós vamos registrar na Justiça Eleitoral apenas o diagnóstico da situação e as propostas, nós vamos conversando com as pessoas e apresentando na televisão. E olha, rapaz, mesmo assim, o nome da nossa coligação, Sorocaba, o futuro é agora, teve um candidato que copiou, eu estou brigando na Justiça com ele. eu registrei, olha, eu registrei faltando cinco minutos, cinco minutos eu registrei para encerrar o registro. E você acredita, registrei, dois dias depois, ele foi lá, o nome da coligação dele era Mudança em Sorocaba agora, é outro nome, não tem nem agora, é Sorocaba começa a mudar, o nome é assim. Dois dias depois, todo o material gráfico dele estava escrito Sorocaba, o futuro é agora. Então, assim, para você ver como que são as coisas. como nós fizemos mais de 100 plenárias virtuais e algumas reuniões presenciais, inclusive, com os secretários de cultura, ex-secretários de cultura, muita gente do meio artístico aqui em Sorocaba e também de outras áreas, foram mais de 100 plenárias virtuais, o plano de governo está muito extenso, só que nós tiramos essa tática eleitoral, entendeu? Porque a gente faz um trabalhão desse enorme, muitas lives, reuniões, desde janeiro, a gente está debatendo, para a gente registrar, se a gente registrasse tudo, na justiça eleitoral, eles iam copiar tudo, absolutamente tudo, nós íamos entregar todo o trabalho nosso de diagnóstico, de proposta, levantamento orçamentário, planejamento, de mão beijada para o pessoal aí que se opõe à nossa candidatura. Então, nós tiramos a linha, foi uma questão de disputa eleitoral, você não é o primeiro que diz isso, porque lá na justiça eleitoral só tem o diagnóstico da situação, até os meios de comunicação também, mas, enfim, eu já passei por isso na eleição passada, passamos por isso nessa, eu já disse aqui, foi copiada até o nome da nossa coligação, então, nós tiramos a linha de ir soltando. Então, o nosso site hoje, se você for lá, a gente está colocando as propostas na medida que a gente vai tornando elas públicas, mas, mesmo assim, eu fiz uma proposta de que a zeladoria da cidade, desde depois de colocar na televisão, nós não colocamos em lugar nenhum, não estava público isso, eu subi o programa na televisão há três dias atrás, dizendo que toda a zeladoria da cidade vai ser feita por microempreendedores individuais da própria comunidade, ou seja, manutenção no posto de saúde vai ser feita pelo profissional autônomo, microempreendedor do próprio bairro, e, mesmo assim, dois dias depois, teve um candidato que teve a cara de pau de copiar exatamente o que eu disse na televisão, e ainda foi numa cidade, que é a cidade de Iadema, que o prefeito lá tem 80% de reprovação, a cidade está de ponta cabeça e gravou lá dizendo que é um exemplo. Então, assim, para você ver que tem problemas na disputa eleitoral, então nós tivemos que calibrar um pouco para não entregar as nossas propostas para que eles não... Qual que é o drama? O drama que se copiasse, executasse, seria fantástico, entendeu? O duro é copiar e não fazer nada, como aconteceu na questão do Crespo há quatro anos atrás. Ele copiou todo o nosso programa e não fez nada, absolutamente nada, então é uma tristeza muito grande. Do ponto de vista do orçamento da cultura, nós precisamos recompor o orçamento da cultura. Nós tivemos um pico de investimentos na cultura em 2014, que foram 16 milhões e 950 mil reais, e infelizmente o orçamento da cultura só vem caindo. Nós tivemos uma baixa de chegar a 9 milhões em 2017, depois recompôs um pouco, mas a previsão para o ano que vem é um corte brutal na cultura e de mais de 30%. Então, assim, infelizmente as verbas para a cultura vêm caindo assustadoramente em Sorocaba e a previsão do ano que vem é uma queda ainda mais acentuada, a Link vai perder 200 mil reais, está todo mundo sabendo isso. Esse ano aqui a única coisa que se ofereceu para os nossos artistas, se nós não tivéssemos a Lei Candir, uma luta inclusive da Jandir da Fergara e de outros deputados federais para garantir a Lei Aldir Blanc, melhor dizendo, para garantir esse recurso para a classe artística brasileira, aqui em Sorocaba nós tivemos um ensaio de um festival de música que ia se pagar 3 mil reais para as pessoas se apresentarem e a empresa que ia organizar o evento ia ganhar 8 mil e 600 reais. Então, aqui não aconteceu absolutamente nada para ajudar os artistas da cidade. Então, nós vamos ter que recompor isso. Qual é o caminho que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o caminho mais difícil. O que todo mundo está propondo hoje? Cortar as verbas na área social para poder recompor o orçamento da cidade no ano que vem. Nós vamos fazer o outro caminho. Nós vamos ajudar a movimentar a economia da cidade. Então, nós vamos levar o PROCON para as regiões da cidade, ajudar as famílias a renegociarem suas dívidas, retomar a atividade econômica do município, a economia voltar a funcionar, a arrecadação da prefeitura crescer. É um trabalho muito mais complexo, mas é o que precisa ser feito. Porque cortar em saúde, educação e cultura é fácil. Qualquer um faz. Se for para fazer isso, eu vou dizer para você, eu nem estaria na política. Fique em casa, cuidando dos meus filhos, tocando escritório de advocacia porque hoje não sou deputado nem vereador nem nada. É para fazer diferente. Então, nós vamos fazer isso. A prefeitura tem hoje 1 bilhão e 200 milhões de reais para receber em dívida de SSPTU. Nós vamos lançar um novo refis, o estudo nosso por baixo, que nós vamos levantar o ano que vem 10% desse valor. Dá para manter as políticas sociais, sobretudo a área de cultura, esporte, lazer, educação e saúde intactas para o ano que vem. Muito obrigado, candidato. Alexandre Malhoni, mais três minutos para fazer uma nova pergunta. Eu não estou escutando. Está mutado aqui. Desculpa. O microfone. Você só não me respondeu sobre o caso de papel, que foi, eu acho que a minha pergunta é o que mais me incomoda muito hoje, porque eu quero saber também o que vai acontecer, se vai acontecer. Eu sei que não é parte da prefeitura, que é um caso policial, enfim, mas que mecanismos terá ou você tem e propostas para não acontecer de novo, porque a gente sabe que esse dinheiro desviado demora muito para voltar. São 25 milhões que hoje a gente está fazendo falta na pasta da cultura hoje. Hoje eu vi uma reportagem sobre mais de 600 mil reais são pagos funcionários públicos, principalmente da Câmara de Vereadores, por uma coisa chamada auxílio esposa. E aí também um 14º salário para Natal e Ano Novo para os vereadores. o que me incomoda muito são vereadores da esquerda ficarem quietos, do tipo assim, como se isso fosse uma normalidade, sabe, do tipo você ter mais de 600 mil reais, que é o prêmio da Link hoje, para pagar auxílio esposa, como se os vereadores, eu estou falando isso em esfera nacional, deputados, tudo, ganhassem micharia, não ganham micharia, ganham muito dinheiro livre, livre de auxílio médico, auxílio dentário, bolsa gasolina, bolsa não sei o que, então, e outra coisa, em 2016, tinha 51 funcionários na Secretaria de Cultura, eu não sei o levantamento hoje, porque eu tentei levantar e não consegui achar no portal da Transparente. Nós temos, hoje, na planilha orçamentária da cultura de Sorocaba, mais de 6 milhões de pagamento de folha de pessoal para funcionários da Secretaria de Cultura, então, a gente pegar 51 funcionários em 2016, vamos colocar que está na mesma base, são 6 milhões de pagamento, de folha de pagamento para funcionários da Secretaria de Cultura, e nós temos 10 vezes menos, que seriam 600 mil, por um edital da Link, que é seleção, é segregador, você seleciona alguém, numa margem de mais de 700 artistas que estão cadastrados no mapa, no mapeamento cultural da cidade. Então, é muito discrepante, para depois eu ter que ouvir de amigos meus que são, que têm uma oposição política contrária, que eu mamo na teta do governo. Então, eu fico muito revoltado com isso, do tipo, e de ver representantes que eu apoio, que eu estou junto, que eu faço campanha, que eu voto, e, tipo, aceitarem, tipo, isso, para mim, é muito revoltante, cara, é muito revoltante, tipo, essa discrepância de 6 milhões e 600 mil para a gente brigar entre a gente, dando tapa entre a artista e a classe meio que se dividindo hoje, a gente está se dividindo hoje a classe por conta de brigando por micharia, brigando por nada, a gente está se dividindo porque a situação está tão ruim que a classe artística está dividida por conta da gente mesmo, a gente não consegue a representatividade nisso, é com vocês que estão lá na Câmara ou na Prefeitura ou como deputado, sabe, tipo, desculpa a minha revolta, mas é isso. Três minutos. Olha, eu vi essa matéria do Jornal Nacional de ontem, esse auxílio esposa, eu olhei por cima, mas como advogado vou dizer isso aí, é ilegal, então tem que ser suspenso, Raul na Prefeitura, isso aí está suspenso, não tem motivo de ser um negócio desse. Agora, em relação à Casa de Papel, o Crespo era chefe de quadrilha, isso aí não foi eu que disse, foi o Ministério Público, então assim, ele venceu as eleições com uma máquina de fake news, prometeu hospital, prometeu reduzir o valor de tarifa de 70%, prometeu até a ressurreição das pessoas, o que perguntava para o Crespo, ele falava o que ia fazer, entendeu? Foi uma esculhambação naquela eleição e eu tentando fazer uma campanha humilde, honesta, acabei sendo prejudicado porque as pessoas acreditaram de fato que estava chovendo dinheiro na Prefeitura e queria fazer tudo aquilo, quem votou contra o hospital e não foi pouca gente, muita gente votou porque a saúde é um drama em Sorocaba mesmo, só que o hospital custa 100 milhões para a Iggy e 80 milhões de custeio, a cidade não tem, a gente já tem a Santa Casa, consome 94 milhões de reais por ano, então assim, teve escândalo de corrupção na Prefeitura, o que eu posso garantir para você? Eu tenho 20 anos de vida pública, não tenho nenhum processo, as pessoas que estão comigo, uma figura pública como a Yara Bernardi, que é a pessoa pública que mais faz política em Sorocaba há mais tempo, desde o Comitê de Anistia, foi a Sorocabana que mais geriu o recurso público da história de Sorocaba, ela foi responsável por toda a verba do MEC no estado de São Paulo, não tem um processo, o Renato Ombro entrou na política no meio dos anos 90, depois virou prefeito nos anos 2000, tem 300 anos de condenação na justiça por improbidade administrativa, o Hamilton Pereira também está comigo, está na política há 40 anos, não tem nenhum processo, então eu tenho um grupo político, tem muitos serviços prestados em Sorocaba e reputação em Libar, então o que eu posso garantir? Eu também não tenho rabo preso, minha campanha aqui na rede social, faço minhas caminhadas nos bairros, reunião, é assim que eu faço política, o que eu posso garantir para você é que não tenho rabo preso com ninguém, nós vamos fazer uma revisão dos contratos, todos da Prefeitura, aliás, eu sei que o pessoal da oposição sempre acompanha minhas reuniões, podem falar mal do Raul, vai fazer fake news mesmo, tem que fazer, porque vai perder, todos vão perder a boquinha na Prefeitura, quem tem contratos fraudulentos na Prefeitura hoje, corra na nossa campanha porque vai dançar, eu vou revisar todos os contratos, o estudo que nós temos por baixo, que nós vamos conseguir levantar 50 milhões de reais no ano que vem, revisando os contratos, e vamos fazer um governo ético, então licitação totalmente transparente, participação popular, e convênio com o Banco Central também para acompanhar a movimentação suspeita na Prefeitura, não sei porquê que a Prefeitura de Sorocaba resistiu tanto em fazer esse tipo de convênio, nós vamos fazer ele para poder garantir que a gente não tenha escândalos de corrupção na Prefeitura, então assim, o que eu posso oferecer como garantia é a minha história e a história daqueles que estão comigo no processo eleitoral, de que isso não vai acontecer, e nós vamos implementar políticas nesse sentido também, eu quero fazer a revisão dos contratos, a questão da transparência, a participação popular para evitar que a gente tenha desperdício de todos os tipos, e a operação Casa de Papel é porque teve escândalo de corrupção na Prefeitura e os caras foram pegos, para a nossa sorte, aliás, parabéns aqui a todos os órgãos de investigação, Ministério Público, Polícia Civil, que trabalhou forte, estão trabalhando de novo na campanha, eu li o processo aí, tem um candidato que está com a candidatura em suspeição por suspeita de comprar um partido político, e ainda quem comprou, comanda as caças níqueis da cidade, é uma coisa escandalosa, eu li o processo, quase cai de costas, entendeu? Então, assim, está tudo voltando à tona novamente em Sorocaba, do que aconteceu durante os últimos anos, eu acho que nós temos que virar a página nesse sentido na cidade, ter de fato uma prefeitura lá, preocupada, ansiosa com o dinheiro público, que é muito importante para nós, mas eu concordo com a tua questão, Casa de Papel, só vamos conseguir evitar que ela aconteça novamente quando não tiver mais falcatrua na prefeitura, então eu ofereço nesse sentido a minha biografia e a minha história como forma de garantir que o ano que vem esse tipo de situação não vai mais acontecer. Muito obrigado, Alexandre Malhoni, Raul Marcelo, eu só vou pedir para que a gente fosse, seja um pouquinho mais rápido nas respostas, Raul, a gente só tem mais, menos de oito minutos para terminar, senão a live vai cair e a gente não quer que a live caia no meio. Então a gente tem algumas perguntas agora nos comentários, então vou tentar resumir as três, quatro perguntas e você tenta responder de uma vez e qualquer coisa eu corto você só para não cair a live no meio, tá bom? Vamos lá. Uma pergunta do Ricardo De Vito, acho importante perguntar ao Raul sobre a possibilidade de extensão da atribuição das aulas de arte do Ensino Fundamental 1, séries iniciais do primeiro ao quinto ano leitivo em todas as escolas municipais da rede pública municipal. Aos professores, vou tentar resumir aqui que é bastante, educação física que já tem, inglês, pedagogo, atualmente a disciplina de arte é administrada por professores especialistas somente nas escolas municipais, do sexto ao novo ano, do sexto ao nono ano. Então daí ele resume aqui a pergunta falando o seguinte, se o candidato tem alguma proposta para fazer em relação a isso, especialistas na área de artes para atribuição de aula nos primeiros anos do ensino fundamental, a exemplo de algumas cidades da região que já fizeram isso, que seria uma aula de especialidade de arte em seus segmentos diretamente para as crianças. A próxima pergunta é do Alan Mariano. O que você acha sobre a implantação de teatros nas escolas municipais no ensino fundamental? Próxima pergunta, Túlio, por favor. não entrou ainda, é a pergunta do Fusquinha, é isso. Caro candidato, sabendo que para cada um real investido em arte e cultura no Brasil, revete até 13 para a economia, segundo a pesquisa da FGV, quais as estratégias que o candidato pensa para investir na área de cultura de Sorocaba? E a última pergunta, por favor, Túlio, acho que é a pergunta da Débora Brenga. Vamos lá. Como o candidato pensa em escolher o secretário da cultura da cidade? Quais os critérios que balizarão essa escolha? Raul, tente, por favor, ser o mais breve possível e qualquer coisa eu corto só para a gente não cair a live. Vamos lá. Raul, seu microfone está desligado. Na verdade, o meu som aqui também deu uma cortada na hora que você estava falando. Eu vou responder as que eu consegui ouvir, as que eu não consegui eu retorno. Não, eu concordo plenamente com a ideia de contratar professores de artes nas escolas municipais. Isso aí, eu já disse aqui, o Sorocaba Solidário, nós vamos demandar muito esse tipo de profissional para poder dar aula para as nossas crianças no contraturno. As outras duas, bem na hora que você falou aí, travou aqui para mim, eu não peguei. Se puder repetir rapidamente, porque tudo de bate-pronto está fácil. Agora eu não estou te escutando. A outra pergunta foi da Débora, quais são os critérios para você escolher o próximo secretário de cultura? Vai ser alguém do meio artístico aqui da cidade, vocês podem ficar tranquilos. Eu não vou adiantar, porque isso, além de tudo, ser antiético também dá um azar danado. Mas vai ser alguém do meio artístico aqui. Você já tem esse nome? Não, não tenho ainda, mas tem vários nomes, as pessoas que estão me ajudando na construção do programa de governo, mas vai ser alguém da área com reputação ilibada, que conhece profundamente o movimento cultural de Sorocaba. E a pergunta do Fusquinha é em relação... Ah, tá, já vi aí. Beleza, a cada um real reverte 13. O que você pensa em fazer em relação a isso? E tem a do Alan também, só resumir, que é o que você acha de implantar o teatro nas escolas municipais? Eu já falei, nós vamos ter o circuito de teatro em Sorocaba e curso de teatro e de cinema nas escolas. Hoje tem uma produção imensa de filmes curtos, de curtas-metragens, de filminhos, mesmo caseiros, nas redes sociais, da juventude, mesmo produz. Então, é um tipo de curso que vai ter uma demanda enorme, saber fazer uma boa iluminação, dar um recorte de cena, uma edição, montar um roteiro. E hoje, todo mundo, de uma certa maneira, hoje filma com o celular, tira foto. Então, é um tipo de coisa que vai ser legal poder dar um embasamento técnico para milhares de jovens em Sorocaba sobre essa arte tão importante que é a arte do cinema. Em relação ao teatro, nós vamos ter em Sorocaba o circuito de teatro das escolas municipais e eu quero estender para as estaduais também com a apresentação de teatro todos os finais de semana, sábado e domingo, inclusive com a abertura para a comunidade, que eu acho que as escolas nossas não podem ficar paradas nos finais de semana. Então, a escola vai ficar aberta e nós vamos ter teatro, muito teatro e muita cultura, muita arte. Eu queria... Acho que isso é muito importante. Eu não sei, vou ter uma consideração final aí? Vai, vamos então para a consideração final, rapidamente? A gente tem aí três minutos para encerrar, então cada um não vai ter nenhum minuto para falar. Vamos rapidamente? Mário, Túlio, Túlio não, perdão, Mário, vamos lá, Alexandre, Mário, por favor, sua consideração final rapidamente. Bom, eu quero então te desejar boa sorte, porque acho que a luta está brava, nós somos uma cidade com muitas indústrias, mas sem consciência de classe e com uma figura que cresceu muito, que é o pobre de direita, então acho que a luta está brava, boa sorte, espero que cheguemos a um bom termo nisso. Tereza, Badini, sua consideração final, por favor. Candidato, eu queria encerrar deixando uma reflexão para todos que estão ouvindo e principalmente para o senhor, é uma pergunta para a gente refletir, quem é Sorocaba no cenário cultural brasileiro? É isso, boa noite, obrigada. Ok, e Alexandre Malhoni, por favor, sua consideração final, Alexandre Malhoni, rapidamente. Alexandre, seu microfone está fechado. Muito obrigado pela oportunidade e boa sorte ao candidato também e espero que a gente tenha uma cultura promissora na cidade, que os artistas consigam ter um mínimo de dignidade, só o mínimo, não precisa muito não, só o mínimo de dignidade já está bom. Muito bom, muito obrigado. Raul Marcelo, você tem aí um minuto para fazer sua consideração final. Quero agradecer a todos, pessoal, a situação cultural no Brasil não está fácil, para quem já teve Celso Furtado de ministro da cultura, Gilberto Gil, ter convivido recentemente com o Roberto Alvim imitando o Goebbels, então de fato a situação nossa não está fácil, mas enfim, eu tenho fé no futuro, eu acho que nós vamos conseguir reverter esse quadro, tem uma massa crítica no Brasil muito grande, aqui em Sorocaba também, tem muitos artistas, professores, intelectuais, trabalhadores também envolvidos nesse processo para a gente poder restituir aquele rumo, aquele norte da Constituição de 88, que é o Brasil, é o país rico, está a economia do mundo hoje, mas precisa distribuir renda e se distribui renda preenchendo a alma das pessoas, levando conhecimento e a cultura ajuda nisso tudo. Eu acho que um dos dramas sobretudo dessa geração atual é o drama do consumo pelo consumo, porque você compra a mercadoria no ato de compra, aquilo ali já terminou a compra, já se esgotou, a pessoa que aprende a tocar um violão carrega o violão para o resto da vida, o meu que está aqui não é por causa da reunião, porque ele está comigo já desde o meu que eu tenho 14 anos, a pessoa que gosta de cinema, de apreciar uma arte, escutar música clássica, de pintura, são coisas que ela carrega a vida inteira, aquilo preenche a alma, aquilo dá significado para a vida, ela fica uma pessoa mais sensível de todas as formas, inclusive isso contribui para as relações se suavizarem na sociedade, para diminuir a violência. Raul, só para não cair a live, acabou o tempo, então só quero agradecer, a cultura é uma questão fundamental para nós, tá joia? Um grande abraço. Obrigado a todos pela participação. Muito obrigado, um beijo a todos, até quarta-feira que vem, dia 28, nosso próximo debate. Roda Viva Cultural! Um abraço, pessoal, tchau, tchau. Obrigado.